Bem-vindo à vida, Jesus. Você não parece bem, Jesus. Está com fome? Estou. Ordene que essas pedras se tornem pedaços de pão. Apelando para o poder do meu pai. Você tem o poder de transformar essas pedras, não tem? Sou apenas o filho. Mas você tem o poder. Se eu usá-lo dessa forma, falharei em minha missão. Ele me pediu para levar a sua palavra ao homem, não para esmagá-lo com o seu poder. Só estou pedindo pão. Para alimentar a sua fome, Jesus. Os homens têm fome. Alimente seu povo faminto, Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não está entendendo, Jesus. Você tem o poder de resolver os problemas da humanidade. Alimente esse povo. Muitos morrem de fome. Você pode alimentá-los. Fui enviado para alimentá-los com a verdade. Eles têm fome de pão. Não, eles morrem de fome por causa do coração de pedras de outros homens. Não porque Deus deseja. E você pode mudar tudo isso. Mas acha que eles irão ouvi-lo? Hã? Um camponho de Nazaré? Você. E apenas você tem a verdade. Enviada por Deus. Outros já falaram a verdade. E os homens destruíram todos eles. Ao longo dos anos. E você? Eles irão ouvi-lo. Hã? Por quê? Ouvirão. E como fará isso, Jesus? Como fará com que eles o ouçam? Tudo bem. Eu vou ajudá-lo. Não há outra maneira de fazer com que o notem, Jesus. Deve convencê-los de que foi enviado por Deus. Jogue-se daqui e Deus mandará com que seus anjos o aparem. Aí eles verão que você é alguém a ser ouvido. Assim eles ouviriam, não é? Ah, eles ouviriam alguém que pudesse fazer isso. Esse não é o desejo de meu pai. Se ele quisesse que eu apenas testasse as suas leis, as leis da natureza, ele não teria me enviado. Não tece Deus por seus próprios objetivos. Jesus de Nazaré, Jesus de Jerusalém, Jesus do Egito, Jesus da Betânia, Jesus de Belém. Onde mais você esteve, Jesus? Lugar algum. Não? Então não tem como entender os riscos. Deixe-me lhe mostrar. Poder. 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 Não o segundo em comando. O número um. Você jamais sentiu esse poder. Eu sim. Ainda não fui capaz de senti-lo. Agora você pode ser o número um. Sabe o que isso significa, Jesus? Não. Poder é o que todos os homens querem, mais do que tudo no mundo. Eles matam por isso. Não há nada mais precioso. E está à sua disposição. Como? Curve-se a mim. Jesus. Só uma vez. Em toda existência, antes e depois dos tempos. Só uma vez. É um preço pequeno. Pense na recompensa. Afaste-se de mim, Satanás. Porque está escrito. Amará o Senhor seu Deus e servirá apenas a Ele. Eu não vou criar o reino dos homens me tornando mais poderoso. Mas sendo o mais pobre. Porque sou o Cordeiro de Deus. Eu verei de novo, Jesus. Este é apenas o começo. O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? A CIDADE NO BRASIL